A luz do loba é o nosso olho forte, o fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie, segurando o nosso malote A tropa tá presente pra sua visão, pras piranha que tá de copão A luz do loba bate a bunda no chão A luz da bunda no chão, te abunda no chão A luz do loba bate a bunda no chão A luz da bunda no chão, te abunda no chão Te conheço a mó tempo ao mais hoje que rolou o clima Tu não é de perder tempo, eu não sabia que tu era danada na pele De copão do rebola tu que, eu banto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha De copão do rebola tu que, eu banto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha, porra Essas piranha da favela estão me deixando maluque A luz da bunda no chão, eu banto mais e ela perde a linha